Com o desenvolvimento desta nova tecnologia, não só viemos a fazer uma grande redução nos custos de obtenção de galos 68 através de gerador, que muitos centros utilizavam até o momento, como viemos a fazer um grande avanço segundo o método tradicional de produção de galos 68 através da irradição de alvos sólidos em 68. Assim, com a nossa tecnologia passamos a irradiar alvos líquidos em 68, o qual podemos transferir este tipo de tecnologia inovadora para muitos outros centros a nível mundial, transformando o processo mais simples, mais eficaz e, como é óbvio, muito mais barato.